Amor, poesia, vida, eu fiz tudo e perdi-te, pouca gente sabe por que partiste, és meu propósito, ninguém o sou, era nosso segredo, nosso momento sós, sem sombras e escutas ao olhos, mas as sinfonias ao alfonias, a lua as ondas do teu mar, a bater-te as escadas sobre os degraus, só eu estou no cinto perdido por ti, o forno cobre o pão, espalho o caviar, a taça de champanhe, tu estás a chegar, continua a subir, meus braços pertencem, o coração perdido de encontro, vida, poesia, amor.